Passou a máquina, dava um buraco na 05 ano passado? Sim, ótimo, dava um buraco Agora não tinha um buraco, não tinha um buraco Cascai com a carregadeira, assim ó, cascai com a carregadeira, nem que a patroa não foi Ficou assim ó, pulando, ficou destino Não foi, não tem patroa, não tem, amor de Deus Felizmente vocês começaram tarde demais Até no 8 Até ele no 8 Até que nós achou que vocês tinham eleitor só até no 8 da 13 No 8 pra cima não Não tô discutindo questão de eleitor aqui não Gente, a situação é essa, tá? Eu vou fazer, nós vamos fazer todas as linhas, vamos fazer todos os travessos Quem mora pra lá é... Quem mora lá pra cima é eleitor só Não, não tô discutindo questão de eleitor aqui não Tô falando de serviço, tô falando de serviço Mas na hora que você foi lá pedir voto e prometer Vê? Você prometeu que ele vai votar agora Dois princípios e dois queijos Não é fiscal Se vocês quiserem fazer o que vocês estão fazendo Vocês vão bater e vão matar? Não, jamais Não, jamais Eu não prometi fazer Nós estamos tentando fazer Nós vamos fazer É dentro desse programa Tem que ativar mais Tem que ir na máquina que vai Na rua aí, na campanha Tá trabalhando, meu irmão Nós estamos com um equipe lá no assentamento Não existe mais O que que eu fiz? Devolvendo esse maquinário Nós temos dessa empresa Preceder hoje Só vão pra carregadeira Prestando serviço O cara falou Prefeito Tá aqui as mensagens ao dentro Eu não consigo contratar máquina em Rondônia Não tem maquinário pra contratar Uma única empresa que eu contratei Que tem uma padrão pra trabalhar Ele pediu 600 contra a hora E eu não tenho condição de pagar 600 Porque o meu contrato é de 438 reais a hora Estou à procura Se tiver Então o que que eles estão me aguardando? Que essa semana, segundo ele Falei com ele, prefeito, eu vou procurar outra máquina Vai trazer uma outra máquina de Cuiabá Pra poder vir ao suporte As duas máquinas minhas Do município Está fazendo o controlamento Nós estamos terminando a 05 Norte 05 Sul 38 Sul 38 Norte 13 Norte E 15 Norte Esse é o nosso programa de trabalho Ah, prefeito Você tem que fazer a nossa agora Próxima linha Tem que fazer, prefeito A nossa ficou assim para falar A gente foi para falar, prefeito Só nós que não patalamos No ano passado Nelson, por gentileza Eu estou falando educadamente Eu falo abaixo Não tem que ficar no lugar Concordo Eu me respeito Não, eu estou por causa disso Prefeito Esse é o nosso programa Eu estou tentando fazer Eu estou tentando fazer Eu não tenho máquina As máquinas que eu tenho Estão trabalhando E estou pedindo a Deus 24 horas que não quer Fazer o melhor que nós podemos Toda a vida foi um caos Toda a vida foi ruim Mas agora É pior que a gente Não, nós estamos fazendo Um período de pandemia Um período difícil Está em passeio de medicação No mundo todo Você entendeu Essa guerra aí Está trazendo o maior transtorno Para a gente A pandemia Trouxe transtorno Está faltando Indicação dos laboratórios Nós não estamos conseguindo Fazer compras Está faltando bateria Vai ser substituído Vai ser substituído Vai ser substituído O que vem do sítio O que vem do sítio O que vem do sítio É carne É arroz É feijão É tudo É do sítio Aletra Está na banca Não Não É Não É E Vamos Agora sim Com quinta 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 Aí tem que ter um zulíio da parte de vocês A linha 13 vocês, nunca fechei interditado. Trabalhei no sábado, trabalhei no domingo pra resolver os problemas. Eu não tenho só uma linha 13, eu tenho quase 800 quilômetros de estrada no município e a gente tem que dar atenção no município inteiro. Tá programado pra ser a terceira linha, a quarta linha ser patrulada. Se Deus abençoar que não quer nenhum ar, é questão de duas, três semanas que nós estamos entrando lá. Antes disso, não tem previsto. Mas o prefeito, a 38 foi patrulada ano passado, a 05 foi patrulada também, vamos patrolar primeiro que a nossa? Foi sim, que nós andamos lá na linha, eu orava lá. Passou a máquina, tiramos um buraco na 05 ano passado, sim. Ótimo, tá bom, tiramos um buraco. A nossa fica no buraco, vamos ver. Cascai com a carregadeira, assim ó, cascai com a carregadeira, nem que a patroa não foi. Ficou assim ó, pulando. Ficou destinho. Não foi, não tem patroa. Felizmente vocês começaram, tarde, tarde, até no 8. Até no 8. Até ali no 8. E o resto, até que nós achou que vocês tinham eleitor, só até no 8, da 13. Do 8 pra cima, não. Não tô discutindo questão de eleitor aqui, não. Gente, a situação é essa, tá? Eu vou fazer, não vou fazer todas as linhas, não vou fazer tudo isso pra ver só. Quem mora lá pra junta é eleitor. Não, eu não tô discutindo questão de eleitor. Tô falando de serviço, tô falando de serviço. Mas na hora que cê foi lá pedir volume pro BD? Não tinha essa agenda pra vocês marcaram. Agora tem uma altura. É, eu não sabia. Eu fiquei sabendo por acaso que vocês vêm aqui. Tá, então, eu tenho um compromisso marcado. Estou à disposição. Só que o prefeito não vai dar pro senhor. O senhor tá fazendo muito pouco causa do bicho abomato, tá? Rapaz, o que vem do sítio, o que vem do sítio, é carne, é arroz, é feijão, é milho, é tudo. É do sítio. Não tem um sítio. Não tem um sítio. Não tem um sítio. 15 dias. 15 dias. Não, foi. Não, foi. Não, não. Não, não. Não, não. É o direito do senhor, tá? É, olha assim. Com 15 dias. Não entra lá no seu arquivo. Não, não é mais. Não, não é mais. Se a empresa que a gente contratou, se eles colocar mais marcas de função do município, pode prometer para o arquivo, tá? Vai adiando. E vocês podem ir ao seu arquivo. Se vocês podem ir ao seu arquivo. E ver se não parar lá no seu arquivo. Eu comprei uma patrofa. Eu comprei uma agora, tá pra chegar. Vamos ver mais um. Vamos comprar mais um, se Deus, até o final do ano. Pra gente não ter um direito de contratar essas empresas. Pra você, você sabe quanto foi o seu cartilho, foi do primeiro mandato ou desse? Foi do primeiro. Tá até hoje. Mas deixa eu te falar. No primeiro mandato, quando ele assumiu, ele tinha que tirar o pneu de uma carregadeira pra colocar numa patroa. Ele não sabia disso. Ele não era nem jogador, ele era sério. E nesse tempo, o caminhão que tinha aqui, eles tinham tomado essas caminhões, e eles levantaram a prefeira. Quando ele era com a matava, eles não tinham nem... Já tá resolvido. Que camininho nós estamos esperando. Se não for, nós morons aqui. Nós vêm pra contrar. Já tô me abordando, pra gente não tem nada. Ele é que dá pra, porque o negócio que a gente vai não vai pagar, que a gente vai não pagar, que a gente vai pagar, mas não, eu faço aqui. Eu faço aqui a tua cidade, eu faço aí na cidade. Eu faço aqui na cidade. Pagar, eu faço aqui na cidade. Pagar, eu faço aqui. A única linha que não faz é a primeira. Tem três. Tem três. Quantos dias não vai lá? Põe um garante. Quantos dias não vai colocar a marca? E quantos dias? 15 dias não chegar lá, nós estamos aqui todos. 15 dias. Já é muito tempo. Já dá para fazer muita vira-voz. Cascai com a carregadeira. Assim, ó. Cascai com a carregadeira. Nem da patroa não foi. Ficou assim, ó. Pulando. Não foi. Não tem patroa. Não tem patroa. Por amor de Deus. Felizmente vocês começaram tarde demais. Até no oito. Até ali no oito. E o resto... Até que nós achou que vocês tinham eleitor só até no oito pra treze. Do oito pra cima, não. Não estou discutindo questão de eleitor aqui, não. Gente, a situação é essa, tá? Eu vou fazer. Nós vamos fazer todas as linhas. É, quem mora para lá é... Oi? Quem mora lá Brasil não é eleitor só. Não, eu não estou discutindo questão de eleitor. Estou falando de serviço. Manda a hora que você foi lá pedir vó e prometer. Você prometer que ele ganhou a resposta agora. Mas precisa de dois queijos. A gente vai me tirar. É, não é fiscal, senhor. Se vocês quiserem fazer o que vocês estão fazendo, vocês vão bater, vão matar. Não, jamais. Não, jamais. Eu não estou tentando fazer. Eu não estou tentando fazer. Nós vamos fazer. É dentro desse cronograma. Tem que só cronograma. Tem que ir na rua que vai. Estou trabalhando, meu irmão. Nós estamos com um equipe lá no assentamento que entrava setenta e dois. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Tem orçamento. Nós não temos equipamento. A máquina que nós temos. Eu estou trabalhando aqui para o governo do município. Comprei mais uma máquina. Estou esperando chegar. Mais uma patroa. E vou comprar mais uma que vem. Para não depender de quem está comprando. Comprei mais uma máquina. Comprei mais uma máquina. Comprei mais uma máquina. Porque está difícil. O negócio está complicado para trabalhar. Porque o imposto paga. Está batendo carnaval na situação que está aí. A direção nós não temos. O senhor tem jeito de falar lá dele. O lugar do baixo está para ouvir. Aqui pouca gente ouviu. Eu tenho, mas eu tenho sete minutos. Não, mas está para ouvir. Tem sete aqui. Tenho sete minutos. Ouvi três minutos. O senhor falou dez minutos. E aqui não quer ouvir nada. Só que eu não posso ir para trás da minha vida. E a gente, vamos sair do lado. Vou ver levantar a porta ali, olha. Não tem entrar lá todo mundo, tá. Vamos ficar na bomba encostada ... Música Eu tô seco, hein? Eu tô seco, hein? Eu tô seco, hein? Muito luxo, não. Na hora de fazer o contrato, só tem que explicar pra ele, ó. Máquina de tal tempo atrás não aceita. Mais tarde, se ligar com o contrato, a gente tá lá o agente, foi feito. Tá o contrato aí, se os senhores não tem olhar, vão sentar aqui na procuradaria, o procurador vai pegar e mostrar a parte legal nós fizemos. O problema é que não marcha, é uma máquina do jeito nenhum pra trabalhar. Deita pagando imposto e acorda pagando imposto. E buraco na estrada que o meu cabelo anda. Não tá tão ruim a senhora treze ali, não. Põe o que lá. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Quer ver, ó. O vice-prefeito que tá aqui pra falar no senhor. Cadê? Por que que não faz a nossa agora? Fizeram até sete nós. Eu vou fazer. É dentro desse cronograma, tá? Vai fazer. A segunda-feira tem que começar a nossa. Terminando o exercício que vai saber assim, qual é o critério e tipo assim, por que que a nossa ficou sem patrolar o ano passado, aí esse ano vai começar a patronar as outras, e por que que não começa na nossa primeiro? A nossa ficou sem patrolar. É isso que a gente tem que saber. Dois anos e vêm sem patrolar, aí não vai deixar pro último das outras. Não, não vai ser por último. Não, ainda tem até sete, até 21, até sete. É, mas só que todas essas linhas foram patrolar no passado. Passou, a marca vai passando essa semana. Passou, mas não patrolar. Passou, mas a nossa nem passar, não passou. Mas vai passar. Segunda-feira, queremos o que? Começa a nossa linha. Não, não é, não é, não é, não é. Não, não é. Não é...